Aqui você confere o resumo cultural. Todas as ações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Te lembra quando a gente chegou um dia a meditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Nada vai conseguir mudar o que ficou, quando a pensa e já vem, só pensa em você, aí não estamos bem. Mesmo com tantos contínuos pra deixar, pode estar, pode desistir e tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Mudaram as estações, né? Me são as ripos e todas as mald Me é uma l SEGREO azul, seus melhores desculpários. Obrigado.